Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana e estou aqui no canal Coisas de Zilu, porque a Zilu está relaxando enquanto eu estou decorando a casa dela e nós vamos mostrar tudinho para vocês aqui no canal Coisas de Zilu. Então se inscreva no canal, deixe seu like e deixe muitos, muitos comentários. Um beijo! Gente, seguinte, a Zilu está relaxando, fazendo uma massagem e eu estava decorando a casa dela. Então agora estou indo buscá-la para ela ver como ficou a casa dela todinha decorada. Então, bora, bora comigo! Gente, trouxe ela para ver a decoração da casa. Hoje eu gostei dessa novidade, ó! Lindo, né? Lindo, olhei, olhei ela também. Por que você deixe a nossa conta? Porque você arrasa mesmo. Essa é a decoradora. Gente, então eu vou abrir a voz para fazer uma surpresa para ela. Estou ansiosa. Então, Zilu, vou mostrar tudo aqui. Olha, a primeira voz, já amei, né? Olha isso. Coisa da frente igual 3D, né? Esse aqui estava muito... O pessoal virou o vídeo antes, como estava o apartamento. E agora dá para ver a diferença grande, grande. Como ficou? Combinada. Verde, que eu amo. Ai, meu Deus. A nossa fotinha aqui. É. Que linda. A que eu amei. Gente, só uma coisinha. A gente fez esse apartamento do Zilu entre projeto e execução em duas semanas. Não foi, Zilu? Exatamente. Duas semanas. Eu falei com a Ana. Ela terminou a decoração da minha amiga, da Beth. A gente veio para cá. Mostramos para vocês aí o antes, como estava o apartamento. Todo, todo, todo uma coisa assim bem... É que ela é uma cliente muito boazinha, gente. Ela não mudou nada do projeto. Nada. Mas é assim, que você é boa, né? Então foi super rápido. Quando você mostrou o projeto em 3D, eu amei tudo. Acho que a gente não mudou nada. Não, não mudou nada. Aí ficou exatamente o que estava no desenho, que o seu desenho só viram. E tá igual. Tá igual. Tá perfeito. Tá lindo. Então a gente já colocou cor nas almofadas, no tapete, nas poltronas. E ficou uma coisa assim bem confortável, né? Bem aconchegante, né? Dá pra usar bem. Colocamos a plantinha. Esse espaço aqui a gente montou para você tornar um vinho, com seu amor. É? E olhando para a praia. Olhando para a praia. Tem uma vista linda aqui. Então a gente deixa bem aconchado. Pode deixar bem cheio de flores esse apartamento. Cheio de coisas boas. O papel de parede ficou lindo também. Olha isso. Não parece um tecido esse papel de parede? Não, esse papel de parede é perfeito. Um linho, né? Perfeito, perfeito. Ficou lindo. Mas não deixando a coisa do clássico. A gente colocou um Capitone no sofá, um Capitone aqui. Que é o que você gosta, né? Eu gosto dessa coisa do meu clássico, né? Que é uma coisa meio misturado moderno com o clássico. A gente deixou as cortinas assim bem aconchante. É, as paredes. Pra ter... Porque tem uma vista linda, gente. Deixa eu abrir aqui, ó. Tem uma vista maravilhosa. Não tem como a gente não mostrar, esconder essa vista, né? É, porque aqui... É um dia meio chuvoso, mas mesmo assim, vale a pena. Ai, que linda! Que bacana, que legal! Ah, adorei! Gente, vou demorar muito aqui nessa sala. Vou começar a dar uma sacada, né? Que se pegar a sala, se pegar a sacada. Que é quase o tamanho de uma sala. Tomar um vizinho. Nossa, agora! A vista, gente. E olha a vista, que linda! Meu Deus! Que ventinha, agora tem uma brisa. E sabe que eu vou de apartamento assim nessa altura? Eu não gosto de fazer tudo alto pra ter essa vista. Que aqui você tá bem no... Com os olhos na linha, né? Gente, olha a caia que linda. Eu praticamente não sou. Já fiz a velhinha. Aqui também você fiz uma velhinha. Tomar um vinho. Ai, foi lindo! Adorei! Falei mesmo! Então, vamos ver o resto. Eu quero ver a sala de cantar, gente. Que eu tô muito curiosa. Quero ver o meu quarto. Como ficou. Porque olha... Acho que o lugar que a gente mais vive na casa... É o quarto. É o quarto. Então, o quarto é muito importante. Vamos lá. Que a gente vai ver como ficou. Depois a gente vai conversar com Asilu um pouquinho sobre decoração. Ah, claro, né? Não poderia faltar essa conversa. Jamais. Agora... Sala de vantar. Que importadíssimo! Então, vamos ver o detalhe. Olha que lindo! O Benci falou que ia trazer um quadro. Olha esse quadro, gente! Maravilhoso, né? Veneza, né? Veneza. Que lindo! Exatamente o que eu queria. Uma mesa de madeira. Que é uma coisa mais prática. Além de achar lindo, eu acho muito prática. Não é aquela mesa que toda hora... Eu sou muito detalhista. Eu tenho toque. Então, imagina uma mesa de vidro aqui. Eu ia estar toda hora... Fica pegando. Passando paninho. Essa aqui ficou perfeita. Agora, tem um detalhe que eu vou mostrar pra vocês. Que eu mais amei. Que eu não falei pra ela ainda. Mas é um detalhe muito importante. Ela foi muito inteligente nesse detalhe. Ela me pediu umas fotos. Eu passei pra ela e não entendi o porquê. Mas olha os portos de trato que ela fez da minha família. Mato toda saudade, né? Porque olha... Meus filhos... Olha isso, gente! Olha que lindo! Natal que eu tive com eles. Olha! Amei! Ana, você não poderia ter tido uma ideia melhor. Porque é um detalhe muito importante. É, ó... Lá dá os outros netos. Adorei! Olha essa foto, que linda! Tem mais na sala, viu? Ah, tem! Já viu, né? Já na sala eu vi. Coloquei na sala dos pais. Eu tentei pegar todo mundo, gente. Se eu esqueci de alguém, me perdoa. É, tá faltando aqui a família do Antônio. Mas a gente vai fazer depois. É... O que a gente faz? Acho que ele não te deu as fotos, né? Não. Não consegui com ele. Antônio tá na correria. Antônio tá sempre trabalhando, 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 trabalhando. É, é, é... É assim... Sete da manhã vai pro trabalho, volta às oito da noite. Antônio vai pro trabalho às sete da manhã. Como era surpresa, eu não podia falar pra ela. Olha o brilho desse... Não, e a cor champanhe, isso aqui é... Champanhe. É. É tua cara, Silúcio. Nossa, eu amei. Não é? É, porque uma coisa... Isso aqui é um clássico. Gente... Que eu adoro. Vocês que estão aí assistindo o canal da Silú, coloca aí nos comentários. Gente... Que não é a cara da Silúcio e Silúcio. É... E as flores? Vocês estão achando que é verdadeiro, né? O sol. É tudo de mentira. É que... Mas olha que lindo, olha que perfeito. Olha isso. Que perfeito. Muito bonito. Os detalhes. Agora só o que eu quero ver. O ninho! Vamos ver como ficou o ninho de amor. Agora... Seu quarto. Hum... Que lindo! Do jeitinho que eu queria. Seu ninho de amor. Gente, como eu não gosto de bagunça, o que que eu fiz? Eu ó... Saí de manhã. Só voltei agora que ela foi me pegar pra fazer maçã e fui ver umas coisinhas. Porque era caixa, era tanta bagunça aqui nesse apartamento. Não dava pra imaginar que em pouco tempo você conseguiria fazer tudo o que você fez aqui. A gente faz. Né? Porque... Acho que a única coisa que foi colocada antes foi o papel parede, né? Foi. Aí depois o resto, agora que você já fez, vai fazer... Porque os móveis entram por último. Tem um furacão pra decorar aí. Foi rápido. Isso eu gosto. Então aqui também tem uma fotinho dos seus netinhos. Olha, olha os três. Que coisa mais linda. Seus bimboes. Foi de Natal isso aqui. Foi muito bom, gente. Né? Ah, adorei. Isso aqui adorei. Adorei tudo. Olha essa cadeira. Essa poltrona verde. Que linda. E olha o detalhe aqui. Ah, é minha bíblia, gente. Você sabe que eu não fico sem a bíblia no meu quarto. Eu sempre deixo aberto no Salmo 23. E você usou aqui. Ficou ótimo. Gente, eu sei que a Zila é muito religiosa. Então, eu quis colocar alguma coisinha assim. Tem cliente que é mais católico e gosta de santo, né? Santo. Eu fui criada na igreja evangélica e a gente, assim, eu respeito muito. É, mas como eu não vi nenhuma imagem, aí eu falei, não, vou colocar então só a bíblia. É, eu respeito muito. Porque as pessoas que usam cruz, usam santo e tal, eu não uso. Mas eu não sou contra ninguém que usa. Mas é uma coisa que na minha casa eu não coloco. É, e de casa, né? É, eu coloco a bíblia. Pra mim, a bíblia sagrada. Mas eu tô fazendo um cliente que ele é muito religioso e eu vou mostrar também pra vocês quando a gente finalizar. que eu tô fazendo um altar lindo porque ele é muito religioso. Ele gosta muito de imagens de santo. E quando a gente finalizar tudo eu mostro porque o altar dele ficou lindo também. Ah, é? A próxima. A próxima. A próxima. Então, Zilu, e aí, o que você achou da sua decoração? Sem palavras. Linda, maravilhosa. E assim, tudo que ela colocou ali no papel, que ela fez em 3D, que você fez aquilo ali, né? A gente fez em 3D. E eu adorei, não mudei nada e ficou exatamente o que eu queria. Exatamente igual. Gente, vocês tem que pedir mais tutorial pra Zilu de decoração no canal Coisas de Zilu. Porque ela tem super bom gosto e é muito fácil trabalhar com ela assim na decoração. A gente se diverte muito. E eu acho que a gente tem que fazer mais. Eu gosto, você sabe que eu gosto. Ela gosta. Eu sou a decoradora falsa, né? Eu sou como se fosse decoradora fake. Porque, na verdade, eu não estudei nada de decoração. Mas eu sei o que eu quero, eu sei o que fica bom uma coisa pra outra. Isso eu acho que é um pouquinho... Super bom gosto. É importante pra ajudar uma pessoa como você, que também tem bom gosto e sabe decorar uma casa. Não, a gente se deu super bem. Porque ela entende muito, ela sabe o que ela quer e fica muito mais fácil. Não é, gente? É que eu quero tudo pra ontem. E ela é exatamente essa pessoa, sabe? Exatamente como eu. Ela também gosta das coisas. Eu sou a legítima workaholic. Com prazo, com tempo, né? Eu sou a legítima workaholic, gente. A viciada em trabalho. Então, até eu não concluir o meu projeto, eu não paro de trabalhar. Olha, gente. E tem mais. Vai ter mais novidades por aí, que a gente depois vai contar pra vocês. Dessa moça aqui, ó. Mais coisas. Mais coisas. Fica... Aguarde. Vamos agora. Vamos ser despedidas da galera, que a gente já tá um tempão aqui. Tá, e eu já tô cansada de ver a gente, né? Já tô cansada. Gente, um beijo. Eu sou a Ana, da Ana Home Decor. Me sigam lá no Instagram. Ana Home Decor Usa. Ou Ana Kruger Usa. E um beijo pra vocês. Vou deixar a Zilu se despedir. A gente vai deixar tudo anotado. E olha, eu só quero dizer pra vocês. Vocês gostaram do vídeo? Então, é o seguinte. Entra no canal Coisas de Zilu. Se inscreva. Dá o seu like. Porque é muito importante, tá? E deixa um monte de comentário lá. Um beijo pra vocês. A gente quer saber o que vocês acharam. Exatamente. Beijo. Tchau. Tchau.